Os pré-candidatos democratas à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton e Bernie Sanders, fizeram campanha em diferentes cidades antes das primárias do estado de Wisconsin, que acontecem esta terça-feira. Hillary visitou Nova Iorque na quarta para dar início a sua campanha pelas eleições internas no estado, o qual foi senadora por oito anos, e elogiou a cidade pela diversidade racial, sua tolerância e sua coragem para superar as tragédias. Muito obrigado a todos! Obrigado, Senhor! Deus te abençoe! Em 24 e 28 de março, consultou 405 possíveis eleitores democratas e apresenta uma margem de erro de 6,3 pontos percentuais. A 58ª eleição presidencial norte-americana acontece em 8 de novembro de 2016.